Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, de volta aqui no canal com mais um vídeo gameplay da nossa série de Minecraft Horizonte Distante. Bora continuar aqui então, exatamente de onde paramos. Eu tô aqui no meu sítio de obras, né? Aqui na Fortaleza Automática. Pelo menos eu pretendo tornar isso aqui a Fortaleza Automática. Mas no episódio de hoje a gente não vai tá falando aqui de construção, nem vamos tá construindo nada, tá? Hoje eu quero dar um pulinho lá no Nether pra tá explorando um pouco mais. Eu quero pegar um pouco de ouro e testar um mod novo que eu adicionei aqui ao meu game, beleza? Lembrando que eu vou deixar no comentário fixado o nome do mod novo. E na descrição do vídeo vai ter um link pra um documento completo pro meu modpack, tá? É um documento, um doc no Google com todas as informações da minha modlist, links pro Distance Horizon mais o Blishade, tá? Tudo configurado, só copiar e colar aí na pasta do seu jogo. E também, por fim, eu disponibilizei também a pasta de mods que eu utilizo aqui no meu game, tá bom? Então eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V da minha pastinha e upei lá. Claro que eu vou precisar atualizar ela de vez em quando, né? Até porque no colocar mod novo, tira, coloca, tira, coloca a mod, vai mudando, as coisas vão alterando, certo? Então de tempos em tempos eu vou tá atualizando lá naquele documento, beleza? Mas o link vai se manter o mesmo, só conferir aí a descrição, tranquilo? Então, vou dar uma organizada rápida aqui nos meus itens, tá? Pra gente poder dar um pulinho lá no Nether com segurança. Vou aguardar as coisinhas aqui e partiu. Bom, pessoal, dei uma preparada boa aqui nos meus itens. E o mod em questão, rapaziada, é um item chamado Bedroom Station, que é uma estação de troca, tá? Pra fazer troca de ouro com os Piglins. O que que isso aqui faz? Ao invés de você ficar ali parado, dropando a barra de ouro, você vai fazer a bancada, vai colocá-la no chão próximo deles ali e vai encher o inventário dessa estação com barras de ouro. E aí, o Piglin, ele vai até essa estação aqui e aí ele vai pegar a barra e já vai depositar os itens dentro dessa estação aqui. Essa é a ideia. Então, bora lá, já tô aqui com o meu elmo de ouro pra evitar problemas, certo? Então, o objetivo é dar uma minerada boa no Nether, certo? Brincar bastante, dar mais uma explorada, catar de tudo, fazer alguns túneis, né? Aproveitar aí que a gente tá com um mod novo de escavar túnel 3x3 usando a marreta, certo? E caso você esteja um pouquinho perdido nos mods, é só conferir o episódio anterior, beleza? O anterior ou a live, tá? Porque o anterior é um corte... Pulando o anterior no outro é um corte da live, certo? Mas quem tá acompanhando a série direitinho aí não vai ficar perdido, certo? Então, olha só. Vou aproveitar que tem ouro aqui e eu já vou começar aqui desse lado, cara. Eu acabei de perceber uma coisa. Essa marreta, cara, aqui no Nether vai ser um negócio, assim, absurdo, cara. Vamos cavar pra cá toda vida e ver onde é que a gente vai chegar. Ou melhor, a gente poderia fazer essa escavação lá no local que eu tava fazendo escavação pra achar Netherita. Mas vamos continuar aqui. O bom é que se a gente encontrar lava, vai dar muito ruim, né? Vamos pegar aqui a Netherrack e criar aqui uma divisória. Só pra caso dê ruim, né? A gente encontrar aí um bolsão de lava infinito pra gente consiga fugir. Dessa vez eu trouxe lampião, ó. Pelo menos pra gente conseguir iluminar alguns locais, né? Pra não ficar tudo muito escuro. Vamos colocar mais uma proteção aqui. E isso. Eu acho que só não renderizou ainda. Espero. Vamos esperar um pouco. Depois eu vou pra esse lado aqui. Porque, cara, no minimapa tá marcando muita, mas muita lava. Muita lava. Vamos explorar agora, então, por um outro caminho. Colocar aqui algumas iluminações pelo túnel afora. Olha só quem está aqui. Fora. Vai me empurrar que não, hein? E se eu cavar pra cá? É, tem um oceano de lava aqui. Olha só. Fazer túnel pra procurar ouro. Eu acho que vai ser um pouquinho demorado, tá? Eu acho que é melhor explorar os locais que já estão livres, né? Que já estão abertos. E aí sim, quando achar um veio, pegar ele, entendeu? Eu gosto que a locomoção aqui é muito ruim, cara. Vamos dar uma olhada ali pra ver se renderizou o que. É, olha só. Tá meio estranho. Eita. Não entendi. Cara, com sorte, vai dar pra gente avançar aqui sem passar pela lava. E olha, um mar de lava. E eu não estou gostando muito disso aqui, cara. Eu acho que não vai valer a pena. Então assim, a ferramenta, ela é muito da hora. Porque, por exemplo, a gente tem um túnel pronto. Se fosse do interesse passar um trilho aqui, fazer um caminho alternativo, cara, GG. Vamos lá pra parte de cima. Vou fazer uso aqui do nosso carrinho. E aí eu vou aproveitar pra melhorar os túneis que eu havia feito anteriormente aqui na parte de cima. Esse aqui que já é 2x3, eu não vou mexer não. Aí, deixa como está. Pra cá vai dar acesso a um outro. Cara, eu preciso me lembrar. Pra que lado... Pra que lado fica o local que eu estava fazendo as escavações pra encontrar... Nederita. Estou chamando de Nederita, mas pode ser que não seja esse nome, cara. Eu não sei se Nederita é o nome que se dá pro material... Material final. Como é um item que eu não... Não explorei tanto, né? Não fiz uso dele ainda. É um item um pouco novo pra mim. Mas enfim. Cara, por que que tem um gato aqui, velho? Provavelmente é um gato lá do... Lá da vila. Ele passou pelo portal. O portal tá muito próximo. Muito próximo da vila. Provavelmente foi isso. Cara, eu preciso achar o lugar, mano. Opa, que eu acho que é pra cá. Hum, tem ouro aqui. Mas aí eu vou destruir o negócio, hein, cara. Pera aí. A gente refaz a escada, não tem problema. Pronto, peguei tudo. Vambora. Olha, cheguei no trilho aqui de novo, cara. Não é aqui. Esse aqui é o túnel que eu acabei de fazer. Vamos fazer o seguinte. É... Negócio que o carrinho ficou lá na parte de cima. Vamos subir de escada, então. A pé. Tentando puxar na memória aqui. Onde que fica a passagem pra ir... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Olha só. A gente tem um outro portal aqui. E ele fica a caminho desse outro portal. E eu fiz uma escada em espiral, cara. Nossa, mano. Aqui, ó. Fica bem aqui, ó. Seguindo o caminho. Ó, você vem aqui. Virou a esquina. Ali na frente, naquele roxo ali, ó. Tem um portal ali. Muito bom. Vamos pegar esse... Esse ouro que tá aqui na parte de cima. Vamos aproveitar que tá facinho, facinho de pegar ele. Ó, o piglin. O piglin louco. Vai se lascar, hein. Matei. É o famoso cair matando. Claro, rapaziada, que o ideal seria... Seria eu fazer uma farm, né? Uma farm de ouro. Depois eu vou dar uma olhada como que faz farm de ouro. Mas pelo que eu vi e entendi, aparentemente é um processo usando o zombie pig aqui, ó. Eu não sei como é que é o nome desse bicho, mas é o porco zumbi. Parece que é um processo que se usa ele, tá? Hum, bloco de lava. Eita. Pronto. Olha só, cara. Eu cheguei de um outro lado aqui, num outro rolê. Olha só que da hora isso aqui. Quebra esse negócio com o quê? Ah, minha marreta não serve pra quebrar isso aqui. Olha só. No precipício. Tá, depois eu pego mais esse negócio. Cara, é muito difícil andar aqui, velho. Muito difícil. Tudo muito complicado. Eu tava pensando, cara. Provavelmente tem mod que transforma o Nether como se fosse uma versão do Overworld, só que o inferno. Entendeu? Eu falo assim, em questão de como que o mundo cresce. Como que o mundo, ele avança, entendeu? É bem provável que exista, tá? Um mod assim. E eu acho que seria interessante. Já pensou? O Overworld ter céu, entendeu? Ter, tipo, a parte de cima. Não sei se isso iria contra alguma regra ou conceito do jogo em si, entendeu? É. Não tá um lugar muito legal de se explorar essa região aqui não, tá? Um pouquinho complicado de se mover por aqui. Muita lava. Enfim. Vamos lá na... Na... Eita porra, velho. Caceta, mano. Lá vem o monstrinho de novo aqui, ó. Oi, rapaz. Eu tô ninja, hein? Porra. Caraca, Rivas. Eu tava contando muito com isso não, hein? Bom, é aqui, ó. Eu cheguei a fazer tudo medido certinho pra fazer escada depois. Futuramente, né? Vou tá fazendo uma escadinha aqui. Ou trilho. Pra subir e descer mais rápido. E agora é que é o problema. Minerar aqui nessa parte e... Tem que tomar muito cuidado pra não encontrar lava, cara. Aqui começou a ficar um pouquinho bagunçado. Pronto. A iluminação aqui. Tem túnel pra cá. Tem pra cá. O porquinho aqui. Bom, vamos lá. Eu vou ligar aqui as bordas da Chunk. É mais fácil, né? E aí o caminho 2x2 aqui... Como eu já tava... Eu tava seguindo um padrão, né? Mas agora esquece. Não vai ter como fazer igual. Vamos... Vamos fazer assim. Colocar aqui uma... Barreira de proteção, né? Contra lava. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu cavar aqui, cara... Nossa, dá pra cavar um puta túnel, cara. Ao invés de eu ir, tipo, muito pro lado da Chunk... Eu cavo aqui, tipo... Um 3x3... De cada lado da Chunk. Entendeu? Então, por exemplo... Se a Chunk tá aqui, ó... Cava aqui. Cara, aqui tá ficando com uma fog... Muito estranha. Vamos cavar agora do lado de cá, ó. Então, aqui é a Chunk. Então, seria, tipo, uma escavação mais ou menos... Aqui, ó. A ouro aqui. Então, ó. Tá fazendo um túnel 6x3 de altura. Olha só. Eu acho que é, hein? Esse bloquinho aqui. Cavar em volta dele. Detritos ancestrais. Esse nederito, eu acho que é o material. É o material final que a gente cria. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Eu vou cavar mais um pouco aqui. E... Mais uma vez... Vamos criar um... Caraca, mano. Deixa eu jogar... Isso. Joga isso pra cá. Pronto. Fazer mais um sistema de defesa aqui. Aí, encontramos lava. Pronto. Aqui não vai ser um local... Tranquilo. Pra realizar a escavação. Tem lava na parte de cima. Cara, eu acho que aqui é uma área com muita lava. Tá? Muita lava mesmo. Vamos ampliar aqui, ó. Defesa. Temos ouro aqui. E... Droga. Pronto. Ah, tem muita lava nessa lateral aqui, ó. Tem um bolsão infinito de lava. Então... Pra esse lado aqui, cara. Esquece. Vamos fazer agora outra galeria dessa. Puxando aqui pra um outro lado. Sei lá, cara. Vou dar uma olhada no mapa. Pra cá tem muita lava. Pra cá, ó. Tem menos. Pra cá tem demais. Então, ó. Pra cá, ó. Essa direção aqui. Uma pocinha de lava aqui. E detritos ancestrais aqui. Vamos colocar uma luminária. É um lampião. Uma bela poça. Bom que aqui tá tendo lava só na parte de baixo, parece. Vamos passar aqui, ó. Sisteminha de defesa anti-lava. Tá, começou a dar ruim aqui. Tá, parecia que... Eu acho que era só essa fonte. Ok. Mais lava. Vou fazer mais uma defesa aqui. E... A gente isola essa lava. Coloca o lampião aqui. E vambora. Nossa! Muita lava. Muita lava. Calma aí. Tem tanta lava aqui que eu não tô conseguindo posicionar, cara. Ixi. Acho que chegamos no limite aqui, hein, desse túnel. Tem muita lava pra lá. Ok. Vamos voltar. E... Eu preciso coletar o ouro que ainda tem nesse túnel. Tem muito ouro aqui. Só que antes... Vamos fazer aqui uma bancada rapidamente aqui, cara. Coisa ligeira. E fazer todas as barras de ouro que der pra fazer. Pra gente liberar um pouco o espaço. Nossa, mano. Caiu o ouro na lava aqui, ó. Triste. Ah, mano. Tinha um tanto de ouro aqui, cara. Caiu tudo. Eu acho que aqui vai ser a mesma coisa, ó. Cheio de ouro. Acho que na hora que quebrar aqui, ó... Vai revelar a lava. Não. Opa! Isso aí é bom. E... Beleza. Bom, vamos pegar o detrito aqui. Antes que eu me esqueça dele. Agora eu vou abrir um 3x3. Na lateral desse túnel que a gente fez agora, pô. Eu vou seguir até o final. Mais ou menos lá no lugar que a gente parou, tá? É um... Até lá é mais ou menos, assim, um local seguro. Tá? Um pouco de lava aqui. Ok. Eliminei a fonte. Era uma fonte só. Tá. Cheguei num outro aglomerado aqui de lava. Num outro bolsão. Impossível. Nossa! Quase que pegou no Rivas. Caraca, mano. Quase que eu fui de churrasco. Tá. Pode deixar esse lugar aí trancado. Vou voltar iluminando agora. Bom, é... Nesse túnel novo não surgiu muito veio de ouro. Infelizmente. Foram aí pouquíssimos. Locais. Bom, vou fazer um túnel meio nada a ver. Desse lado aqui, ó. Dá uma borda de chanque aqui. Certo? De um lado e do outro. E parece ter pouca lava, tá? Olhando no minimapa. Pessoal, vocês não têm ideia do tanto que eu cavei, cara. Foi muita coisa. Essa área inteira aqui, ó. Tá muito safe. Pra poder... Pra poder... Explorar. Vamos ver se... Se eu abrir um 3x3, ó. Pra cá. Dá pra gente voltar em segurança. O ideal, cara, é fazer de lá pra cá. Porque se por um acaso... Falava que susto desse bicho aqui, cara. Que bicho é esse? Caraca. Peguei a arrepiar, mano. Do nada. No meio desse monte de bloquinho. Um bloquinho se mexe. Caraca, Rivas. Mano... Era só o que me faltava, hein? Provavelmente isso aqui é alguma área de spawn desse bicho. E... E eu consegui, por algum motivo... Olha isso. Ele vira um monte. Provavelmente essa... Esse aqui deve ser um tipo de bioma que ele... Tem a chance de spawnar. Ah, aí sim, hein. Tomar uma costa dessas gelatinas. Por que ele não tá dando aquele... Aquele ataque? Aí, ó. Aí sim, cara. Que item é esse que esse carinha... Creme de magma. Tô falando uma gelatina, cara. É quase uma gelatina. Basicamente, eu criei uma condição ali... Pro bichinho spawnar naquele lugar. Tem um espaço pra ele spawnar e... Provavelmente tá no bioma dele, entendeu? Eita! Outro, cara. Sorte que é fácil de matar ele, ó. O que será que dá pra fazer com esse... Creme de magma, hein? Bom, pessoal. De qualquer forma... A gente... Juntou bastante... Bastante ouro. Bastante pepita de ouro. Agora é voltar. Vou puxar o caminho de volta aqui. Acho que a gente pode desligar aqui. A borda das chanx. Vou localizar aqui o caminho de casa. Aqui, ó. Escada. Finalmente. Um milhão de anos depois. Ok. Cheguei aqui na superfície. E agora é o seguinte. Vou... Craftar... O... A bancada. Né? E aí... Eu preciso... Localizar... Onde que... Vão ter uma concentração boa de piglins. Pra eu deixar a... A bancada próxima a eles, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aproveitar que não tem nenhum deles. Aparentemente, né? Aqui nessa região. E... Ah, eu já tinha esse creme de magma. Não tem ninguém aqui, então. Que boa. Nossa! Muita barra de ouro. Iiii... Chegaram. Bem na hora que eu ia abrir o bagulho, vanda. Eita! Eles vão ficar muito putos. Deu mexer nisso aqui. Vamos fazer o seguinte. Já coloca essa bancada logo no chão. Coloca ela bem aqui no meio, ó. Tem que ter uma animaçãozinha, ó. E aí, cara. Não viram nada. Ah, preciso tirar e colocar de novo. Essa bancada aqui é velha. Eu não tinha... Todas as bancadas que eu coloquei antes de... Instalar o mod. Que... Faz a animaçãozinha dos itens na parte superior. Tem que retirar ela e fazer de novo. Pronto. Muitas barras de ouro. Então, ó. Coloca aqui. Coloca aqui. Mano, ela vai gerando os itens. Olha isso. É só... Olha lá o piglin com o negócio na mão. Com o ouro na mão. É só ele estar próximo. Ou seja... Nossa, isso aqui podia atrair ele, né? Tipo assim, ficar melhor ainda. Vamos, rapaziada. Façam trocas. Ó, tem dois nessa área. Bom, eu vou deixar quietinho ali. E... De repente... Seria o caso de eu cercar ele em volta disso aqui. Olha só que maravilha. Aqui troca, velho. Olha isso. Muito bom, mano. Muito bom. Vou aproveitar e... Abrir um pouco mais essa área aqui. Vamos dar mais uma olhada. Cara, muito bom, velho. Só os itens que são meio... Né? Não tá vindo. Tipo assim, nossa. O ultra loot. Melhores itens do jogo. Nada disso. Bom, mas tá vindo coisa interessante. Eu não vou ficar reclamando, não. Negócio que eles vão embora. Eles vão... Eles ficam, tipo, aqui um pouquinho, mas... Logo, logo eles metem o pé daqui. Tô quase pegando esse material e já... Pegar ele pra ir embora comigo. Lá pra... Superfície. A troca tá muito demorada, cara. Eu acho que eu ter... Eu acho que eu teria que andar sempre com essa bancada. E... Na hora que eu encontrar um grupo bom de... De piglin. Aí eu coloco ela no chão. E faço as trocas. Ó, veio mais um pegar ouro. Deixa aí. Deixa eles brincando aí. Ó, outro bichinho daquele, ó. Uma lava. Cubo de magma. Rapaz, tô no bom nesse negócio de matar mob, hein. Hum, quem é que me bateu? Por que que eu tô desconfiado que o... O little pig aqui que me matou? Me matou não, né? Que me bateu. Rapaz, reunião, hein. Lotado de bicho aqui agora. Ah, eu não consigo pôr de volta. Uma vez que você coleta o negócio, já era. Ok. Vamos fazer o seguinte. Deixa esse negócio aí. Vamos entrar no portal. Quero levar um pouco desses itens pra casa. E... Já volto. Nossa. Não é nesse portal aqui não, cara. É no outro. Ixi. Então vamos logo. Meteu o pé. O que eu vou fazer? Vou lá na minha fornalha. Vou colocar essas netherracks... É... Ser processadas lá na fornalha. E... Vou voltar. Pegar esse material, né. Que eu coloquei lá na bancada. Bancada de troca. E... GG. A gente finaliza. Encerra por hoje. Vamos lá, ó. Mais rápido que ligeiro. Desliga. Vem aqui, ó. Netherrack. Cara, basalto. Será que processa? Não vou arriscar, não. Vai que eu entupo o sistema. Deixar ele todo travado depois. Bom... Como eu quero poupar um pouco de espaço. Joga tudo isso aqui pra cá. E... Vamos voltar lá pro inferno. Pegar todos os itens da bancada. Prazer pra casa. O bom, ó. Que tá bem... Bem rápido, né. A gente pega o carrinho. Já chega lá no... No outro local. E, ó. Sucesso. De repente, seria interessante eu sequestrar aí uns 5 piglins. Colocar uma tag name neles. E... E aí, prender eles em algum lugar, entendeu? Fazer troca infinita. Olha isso. O bom que isso aqui parece que não é considerado um baú, né. Olha só. Expundiu. Podiam continuar trocando, cara. Eu vou levar embora esse negócio. Partiu casa. Não sei se eu abro esse baú aqui ligeiro e pego mais as outras... Os outros... Mas vamos pegar tudo. Pega tudo. Já lotou o inventário, cara. Beleza. Vai ficar madeira. E Netherrack pra trás. Não tem problema. Pegar aqui o nosso carrinho. Se bora. Cara, muito legal andar nesse negócio aqui, mano. Pronto. Chegamos. De volta pra casa. Tá começando... Já tá começando não, né. Ficou de noite. Tá naquela travada. Da hora. Vamos aproveitar. Tirar um cochilo. E é isso. Próximo episódio, rapaziada. Provavelmente... Vou tirar um tempo aí pra gente tá... Fechando um dos cômodos aqui da base da torre. E... Tá usando ela pra fazer um armazém, tá. Um belíssimo armazém. Pra gente tá guardando aí nossos itens. Tá vendo? Tá tudo muito bagunçado. Muito aleatório, né. Nada a ver com nada. Onde, né. Então... Eu tô colocando os materiais, né. Tá ficando tudo muito bagunçado. Muito aleatório. Então a ideia é dar uma atenção nisso aqui depois. E deixar isso aqui tudo organizado. Beleza? Muito provavelmente esse episódio vai tá saindo na quarta-feira. Porque essa semana deu uma folguinha. Então eu acho que eu vou conseguir produzir mais episódios de Minecraft do que eu tava imaginando. Então ao invés de dois por semana, a gente vai voltar pro padrão das antigas, né. Três por semana. E isso vai depender aí de como que for o andamento aí da minha semana. Das coisas que eu tenho pra fazer. Né. Do tempo que eu poder aí tá dedicando... A tá gravando aqui o Minecraft. Certinho. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem simples. Bem tranquilo, né. Meio bem podcast, né. Mas conversando com vocês. Só ir lá no Nether. Dar uma minerada. Pegar um pouco de material. E fazer ali a bancada, né. A bancada do mod. Colocar a barra de ouro. E ver ela funcionando. É isso que eu queria ver, né. Queria instalar o mod e até hoje não tinha usado, né. Tem dias, né. Que eu tô com esse mod aqui instalado. E eu não vi ele funcionando ainda. E gostei, cara. Interessante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa aquele like. Pra dar aquela moral. Aquela fortalecida no vídeo. E no trabalho que é feito aqui no canal. Se você é novo aqui. E não é inscrito ainda. Se inscreve aí. Forte abraço aos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.